Fala bros, todos bem vindos a mais um Mixelana que volta com vocês no Fenoron E galera, é o seguinte, hoje a gente vai criar aqui um Mi muito bonitinho por sinal aqui do Nintendo Switch Eu gosto muito dele, né? Acho que vocês vão curtir Então vamos lá, começar do zero, feminino, tá? Escolham aqui, rosto Vamos, esse aqui, tá? Coloquem essas marquinhas, beleza gente? O cabelo, a gente vai, deixa eu ver, a gente vai, terceiro grupo Vamos colocar esse cabelinho aqui, tá gente? A cor, vocês podem customizar Eu acredito que essas cores aqui Essas cores aqui fiquem da hora Eu vou escolher esse aqui Entre essas aqui, eu acho que fica da hora Vou escolher esse aqui O olhinho dela, deixa eu ver Vamos usar os olhos O olhinho dela pode ser esse aqui Tá? A posição, deixa eu ver, deixa eu ver Pra cá Pra cá mais ou menos Deixa eu ver Esse aqui mais ou menos aqui Tá? Esse, deixa eu ver Não, esse pode ser aqui mesmo Aqui, isso Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tá? A cor, galera Ó Tem que ser verde Tá? Aqui vai no gosto de cada um Eu gosto desse verde aqui Desse aqui Deixa eu ver Um verde mais clarinho Esse aqui também é legal Eu vou escolher esse aqui, tá? Mas costume de jeito que vocês quiserem, tá gente? Essas opções aqui Eu prefiro esse aqui Tá, beleza Vamos lá Vamos lá Sobrancelha Sobrancelha Pode ser Essa aqui É, apadrão mesmo Agora a posição, galera Puxa essa aqui até o final Deixa eu ver Esse aqui mais ou menos até aqui Tá? Esse pra cá Deixa eu ver Deixa eu ver Mais ou menos aqui, ó É, mas é Mais ou menos aqui Tem que dar uma distância a mais, tá, galera? Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê o pra baixo? Pra cima Aqui Aqui Tá Deixa eu ver Deixa aqui Certo Mais ou menos Mais ou menos isso Sobrancelha A gente pega Pega quase a mesma cor aqui Também pode customizar, tá, galera? Esse que vocês quiserem O nariz Greens da пальírica Eles da aline Deixa eu ver A aline Pode ser o primeiro mesmo Não, na verdade Que o mais bonitinho Aqui, olha Que esse aqui, ó Esse aqui Também Fica bonitinho A aline dela Aqui Puxa Esse aqui Até o final aqui deixa eu ver deixa eu ver, vamos ver a boca dela a anha deles está sempre alegre então dá pra fazer essas boquinhas aqui eu vou fazer, deixa eu ver essa aqui tem gasadinha ela dá aquele sorrisinho dela também mas dá pra fazer essa aqui, tá gente essa aqui da anha fica legal também ou essa ou essa aqui tá vamos ver posição posição não muda quase nada aqui pra baixo aqui é isso mesmo beleza então é isso gente essa aqui a cor seguinte dá pra deixar o marrom ou preto que ela usa bastante né pode deixar outras cores também se quiser mas eu prefiro que seja essa aqui o marrom ou preto tá umas cores legais dela aqui ela usa aquele uniforme e tal é que não tem mais opção aqui né galera infelizmente mas eu vou deixar com o preto mas aí consumir as vezes que vocês quiserem tá vamos finalizar aqui com o corpinho dela a anha ela é baixinha eu acho que é pequenininha bonitinha bonitinha assim aqui tá vendo também é costume vocês quiserem aqui tá gente eu deixo assim e vamos colocar o nome dela o nome dela é difícil o nome dela acho que é mais ou menos assim é é a n y a é ania ania beleza ó o mim aqui criado bonitinho né galera e da ania então é isso meus queridos espero que vocês tenham gostado tá o mimzinho aí agora da ania pra vocês usarem tá e é isso é nóis grande abraço feio no ar e fiquem bem aí e fui valeu gente tchau tchau